Mas é o seguinte, vamos ver na nossa tela a reação dos políticos da oposição. Muitos reagiram às falas do presidente Lula. Fábio Weingarten, que era assessor de Bolsonaro, hoje também advoga em favor de Jair Bolsonaro, disse que hoje, quase um trimestre do ano já passou, o governo Lula que derrete velozmente, faz sua primeira reunião ministerial. O tema do encontro, o presidente Bolsonaro, o bolsonarismo, desespero completo, com o melhor momento da direita desde 2020, coincidindo com o pior momento da esquerda, ladeira abaixo, segundo ele. Quem também se manifestou foi o filho do ex-presidente, Carlos Bolsonaro. Golpe, golpe, golpe. Ele não... Então surge o Luiz Inácio com suas pérolas. Foi ele replicando essa fala do presidente Lula, chamando Bolsonaro de covardão. O Jorge Seyfi chamou de cortina de fumaça, disse que Lula criticou Bolsonaro para tentar desviar o foco dos problemas do país. Vou rodar aqui para ver quem mais se manifestou. O deputado Rodolfo Nogueira falou em agressão pessoal, em vez de contribuir para o debate político de forma construtiva. Lula prefere partir para a ofensa gratuita. A ministra Damaris Alves, ministra de Bolsonaro, hoje ela é senadora, disse que a hora de Lula reclamar do ex-presidente é hora dele... Não, que passou da hora de Lula reclamar do ex-presidente e começar a trabalhar. O deputado Ivaís de Mello, do PP, estava com Bolsonaro durante o tratamento. Ele disse que as dores eram intensas e classificou como falta de respeito e consideração de Lula. O parlamentar acrescentou que não esperava outra coisa de quem defende o Hamas. E é isso. Muita gente da oposição questionando essa fala do presidente Lula. Acerta ou erra o presidente quando volta a falar de Bolsonaro, saca a moto? Tá sem som, senhor. Agora sim, eu tinha multado, na verdade, como a gente está com delay, então fica mais esquisito ainda. Mas eu acho que é o seguinte, não é a hora de falar do Bolsonaro, não precisava falar do Bolsonaro, até porque todo mundo sabia, o Bolsonaro não estava escondido embaixo da cama. O Bolsonaro naquele momento entra, derrota nas eleições por Lula. E a virada do ano, o Bolsonaro estava tramando um golpe de Estado, tentando permanecer no poder a revelia da Constituição Federal. Todo mundo sabia disso. Esse silêncio do Bolsonaro naquele momento não é que ele estava chorando em posição fetal. Ele poderia ter feito isso nas primeiras horas. Realmente, todo mundo, os colegas jornalistas que contam a história, contam que realmente o Bolsonaro não soube lidar bem como um adulto com a derrota logo nas primeiras horas depois da eleição. Ficou no estado de negação, ficou em tudo isso mais, ficou mal, tudo isso mais. Mas depois ele reassumiu um fluxo golpista que, por pouco, não acaba tendo sucesso, vai sendo bem exato. Então, ele tentou, só que ele não conseguiu. E depois, fase 1 era isso, fase 2, 8 de janeiro, como nós sabemos. O fato é que toda vez que o presidente Lula fala do presidente Jair Bolsonaro, o que ele faz? Ele traz o Bolsonaro para dentro da pauta política. O Bolsonaro, neste momento, é caso de polícia e ponto. Jair Bolsonaro é caso de polícia. Ele não é elegível. Por mais que ele tenha influência eleitoral, beleza, quando for discutir a eleição deste ano, ele entra nessa história. Agora, para Lula, o Lula teria que colocar na cabeça que o Bolsonaro é caso de polícia. Ponto. Polícia e justiça. E deixar isso na mão da polícia e da justiça. Guilherme Boulos, em São Paulo, Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, e tantos outros candidatos em cidades importantes para Lula e para o seu governo, vão ser eleitos em outubro de 2024, caso uma série de pautas municipais que eles propõem sejam do agrado à população, mas também o que acontece se o governo federal garantir melhora na qualidade de vida do trabalhador e da trabalhadora. Se a população sentir, de fato, uma melhora na qualidade de vida, lá em outubro de 2024, o Lula vai ser um mega cabo eleitoral, como já foi no passado. Quando foi? Quando ele elegeu Fernando Haddad, prefeito de São Paulo. Então, é o seguinte, se o cidadão sentir que a vida melhorou e, nesse ponto, vale o cidadão consumidor, a população vai dar o crédito para o Lula e vai dar crédito para os aliás do Lula. E isso é fundamental. Então, o Lula deveria estar, desde agora, na verdade, tanto atuando para fazer com que essa questão dos mega indicadores, dos macro indicadores, das coisas maiores, cheguem na vida da população, quanto trabalhar com essa percepção da população de que, olha, a vida melhorou, o Lula gosta de gente, o Lula cuida de gente, etc. e tal. Fazer isso e deixar a questão da polarização, se ele quiser mesmo tocar, para as eleições. Por enquanto, se o Lula, na verdade, quiser, o Lula deveria botar na cabeça que o Bolsonaro é casa de polícia e deixar e olhar para vender os sucessos econômicos do seu governo. Você escreveu hoje até sobre como a Janja convenceu o presidente Lula a não fazer o que o Bolsonaro queria no dia 8 de janeiro, certo? Os discursos, os depoimentos dos militares, a Polícia Federal, tanto os militares que fizeram parte do grupo golpista do presidente Jair Bolsonaro, quanto daqueles que se opuseram, como o general Freire Gomes, então, comandante do Exército, e o brigadeiro Batista Júnior, comandante da aeronáutica, a gente vê a centralidade da GLO, do Decreto da Garantia de Lei e de Ordem, que quando as Forças Armadas são chamadas para fazer o trabalho de força de polícia, atuando, né, com armas nas ruas, né, sob determinadas circunstâncias, né. Em todos os documentos, você vai ver todos os documentos, né, em todos os documentos você tem essa presença constante, né. Na minuta golpista encontrada no celular do então faz-tudo de Bolsonaro, Mauro Cid, Tenente Coronel Mauro Cid, naquela minuta estava lá a GLO para ser decretada, né, aquele que é um documento semelhante, aquele que foi lido para o general Freire Gomes, para o almirante, para o brigadeiro Batista Júnior, né, quando eles foram chamados a participar da intentona golpista de Bolsonaro, também estava lá a GLO com o papel central das Forças Armadas, lembrando que o almirante Caninha da Marinha teria topado, segundo os relatos desses militares, do próprio Mauro Cid, teriam topado entrar nessa doideira, né. Entre tantos outros documentos, Diego, que aparecia, né, que o próprio Laércio Virgílio, general da reserva, colocava que era necessária, que nos diálogos dele com outros golpistas, né, militares, falavam que era necessária a decretação de uma GLO, né, até que a constitucionalidade se restabelecesse, né, inclusive com prisão do Alexandre de Moraes e tudo isso mais. Mas a ideia original era fazer uma GLO com o Bolsonaro ainda no poder. Não foi possível. O Mauro Cid, inclusive, atuou para isso. Você vai ler os documentos e está lá. A ideia é que o 8 de janeiro de 2023 tivesse acontecido no 15 de novembro de 2022. Não aconteceu. Não aconteceu. E aí, o Bolsonaro saiu do país, tudo tentaram, no plano B tentaram forçar o governo Lula a decretar uma GLO, e aí os atos golpistas do 8 de janeiro teriam essa função. É uma baderna, um vandalismo, um golpismo exacerbado, com a ideia de que o governo Lula decretasse uma GLO e, a partir daí, militares simpáticos ao bolsonarismo pudessem fazer um motim, fazer uma insurreição e chegar a ter uma sublevação e manter e devolver o Bolsonaro ao poder. A questão é que, naquele momento, quem teve a voz que chegou junto a Lula e falou, olha, meu amigo, não faz isso, que isso vai ser golpe, foi a primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, que é socióloga, primeira-dama, que falou isso no ouvido do Lula. A história é conhecida, o próprio nosso colega Guilherme Amado, lá no portal Metrópolis, tinha dado, em janeiro de 2023, que a Janja, quando ouviu o ministro Zé Múcio da Defesa, dar uma das opções, olha, pode ser GLO, pode ser Estado de Defesa, pode ser as opções para resolver o que estava acontecendo em Brasília, a Janja se colocou de forma firme e disse que não. No documentário da Globo News também, sobre o 8 de janeiro, da nossa colega também, Júlia Gualib, o Lula falou assim claramente, falou assim, olha, foi a Janja que não me avisou, não aceita GLO porque é golpe. E o Lula mesmo falou para a Júlia Schaib, da Polícia de São Paulo, que o Flávio Dino, nas opções que tinha dado para ele também do que fazer a partir do 8 de janeiro, tinha dado a opção do GLO e também a Janja, e a Janja entrando dizendo que não faria, que não daria, que não daria certo. O interessante, Diego, é que a Janja, ela tem formação militar, isso que é uma engraçada história. Quando ela era funcionária da Itaipu Binacional e residente do Rio de Janeiro, ela foi presidente da política e estratégia da Escola Superior de Guerra, em 2011, defendeu monografia e tudo. Ou seja, se, por exemplo, se Janja não tivesse cantado no ouvido do Lula o que cantou, talvez, inclusive, os dobramentos teriam sido diferentes. não dá para saber, não existe o condicional na história, o C, mas, bem, que bom que ela cantou isso, afinal de contas, era um desejo de Bolsonaro e de bolsonaristas que essa GLO viesse a pouco.